Boa tarde, tô aqui com a Francisquinha, fazendo o que ela mais gosta de fazer, passear no shopping. Ela tava precisando sair, se bem que hoje de manhã eu saí com ela, né? Eu fui no clube com ela, ela passou, mas é que de tarde eu fui fazer uma escritura e ela ficou, né? Aí quando eu cheguei, aí Carol saiu, aí eu vim com eles pro shopping, deixei o Théo brincando no Nicolau e vim com ela. Ela já tomou um chocolatinho na Copenhague, já fiz um story no Instagram, vou postar aqui também no YouTube. E estamos aqui, gente, eu vou fazer uma live muito importante hoje, às 21 horas. Eu vou falar sobre o tratamento da mamãe, sobre o canal de Biola, eu tenho uma notícia importantíssima pra dar pra vocês. E vou fazer isso através de live, então por favor se liguem, tá? Esse vídeo que eu tô fazendo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, eu vou postar com o vlogzinho que eu fiz de hoje. Pouquinha coisa, mas eu faço vídeo no shopping, as pessoas ficam olhando, eu fico encabulada. Então, eu vou fazer pouquinha coisa, mas é, um vlogzinho, tá? Mas não percam a live, gente, é muito importante. É sobre o tratamento da mamãe, eu conversei com o médico hoje. Vocês vão adorar as notícias, tá bom? Então, me aguardem, 21 horas. Vai ser numa hora que ela já está dormindo e vai ser muito bom, tá bom? Dá um joinha no vídeo agora, porque esse vai ser o primeiro vídeo. Embora seja o último que eu estou gravando de hoje, é a entrada do vídeo. Então, já vou entrando, pedindo joinha. Ela tá caladinha, porque ela fica olhando as vitrines, olha. Adora. O que você tá fazendo, mamãe? Tá fazendo o quê? Tá olhando. Tá olhando as vitrines? Quem é? Quem é essa? Quem é essa? Essa aqui. Essa aqui, quem é? É essa. Ela adora, gente, adora um shopping. Mas sempre foi assim. Sempre gostou de passear de shopping, de loja. Quando eu era criança, não tinha shopping, né? Era centro comercial. O primeiro shopping que eu fui foi o Rio Sul. No Rio, né? Eu sei que em São Paulo já teve antes, mas no Rio foi o primeiro, foi o Rio Sul. Então, é isso. Vou postar já já. Me esperem, live, às 21 horas. Não percam. Não percam, porque a notícia é bombástica. Cadê a Ana Luísa? Ana Luísa? Tá lá na frente. Não, eu já faço tempo. É, mamãe? É, olha aqui. O seu sapato tá aqui. Deixa aí meu sapatinho, mamãe. Você vai deixar eu dormir mais um pouquinho? É, dorme mesmo. Ah, eu botei aqui a bolsa, o sapato, tá bom? Vem cá, me dá um abraço. Me dá um abraço, me dá. Eu quero beijo. Hum, que delícia. Que delícia, que delícia de beijo. Eu te amo. Também amo você. Ama muito? Amo. Devagar com a dor, com a solta de barro. Você ama muito ou pouco? Muito. Olha ele aqui, ó. Quem é ele? Sabe quem é ele? Ai, meu Deus. Ele também me ama. Olha aqui, gente. É assim que eu acordo. E o marido já saiu pra trabalhar, né? Sim. Agora a vovó vai levantar. E a vovó vai levantar. Eu já levantei. E você já deu bom dia pra babá? Bom dia? Eu já dei. E você já deu bom dia, mamãe? Bom, eu vi, mas não sei pra onde que eu fui, não. Mas você tá feliz, mamãe? Hein? Você tá feliz? Tá, já te dá. Tem, tem gente aqui, por favor. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo, mamãe. Aqui. É meu sapatinho. É. Eu já vou levantar pra gente tomar café, tá? É. Tomando café. Tem que tirar o sapo de pó aqui. Senão ela não para de comer nunca mais. Porque esse já é o segundo. Nunca vi eu gostar tanto de pão. Eu já disse, eu gosto. Tá bom esse pão aí? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá. Quando você acabar aí. Vamos tomar banho? Vamos? Vamos. É o que é o? Tá com medo. Sério? Pega um pãozinho pra você, ó. Tá lá no fundo. Tá lá no fundo. Tá vendo? Você acabou. Acabou. Você já bebeu tudo. Você quer mais café? Vou botar mais café. Vou botar mais café pra ela. Não vou botar leite não. Vou botar só o café, tá? Só um pouquinho. Você já bebeu, tá? Ahn? Eu vi. Pronto. Agora mexe o leite. Mexe o café. Mexe. Mexe o café. Mexe. Olha ela. Olha ela entendendo o que eu falei. Pronto. Acabou. Agora eu vou dar banho Pra bater Carregar a água lá pro banheiro Depois eu conto pra vocês, tá bom? Bye, bye Não, não vou mais Ó, deixa eu olhar pra você Olha pra mim A gente tem que tomar banho pra você passear Não, não vou lá Então vamos lá só molhar o pé? Eu vou, eu vou, eu vou Tá bom, então vamos só molhar o pé Deixa eu ir aqui Não, vamos lá mãe Vamos molhar o pé só Eu quero ir aí Você não quer tomar, molhar o pé? Não Só pra tirar o chulé? Eu quero chegar lá Então pega seu óculos Eu não tava vendo Aqui seu óculos Aonde? Aqui Mãe O chuveiro tá aberto, mãezinha Água morninha Vamos? Deixa eu ir embora Não, vamos tomar banho Não, não vou lá Então você não vai passear comigo Por favor mamãe Por favor mamãe O que foi isso? Oh, vamos comer Só molhar o pé Não tem gente Vem, vem, vem Vamos molhar o pé mamãe Não tem Não tem Então fugiu Bom dia Tô passeando aqui com a Francisquinha Hoje foi uma luta pro banho Mas no final acabei convencendo A gente tá no clube Aqui tem muito verde Tem a piscina E é mais seguro, né? Pra gente passear Porque Eu confesso que eu tenho muito medo de gravar na rua Eu passeio muito com ela Quando vocês veem que eu faço vídeo dentro de casa É o horário que eu tô dentro de casa Mas a minha mãe É Você quer passar por aqui? Mas a minha mãe passeia todo dia Ela não fica em casa Ela não gosta Ó Aqui Tem música Então é provável Que eu tenha que falar mais alto Pra esse som Não interferir no vídeo Por causa dos direitos autorais Então eu vou começar A encerrar esse vídeo Ou então mudar meu curso Pra não ter problema Com o YouTube Não é? Sei por que que o YouTube faz isso Um vídeo tão inocente Mas não pode Aqui tem aula de tênis É um clube muito bom Eu criei meus filhos pequenos aqui E agora é o Theo e Ana Luísa que curtem Mamãe também curtiu muito esse clube Né, mãezinha? Você gosta de andar aqui? Gosto O que que tem aqui? Uma festa Você tem festa aqui, mamãe? E o que que você gosta aqui? Você gosta das árvores? É bonito É bonito? Eu também acho bonito, mamãe Eu tô procurando um espaço Pra fazer uma palestra em setembro Quero fazer uma palestra No Dia Mundial do Alzheimer De conscientização do Alzheimer Ó, vou tirar o som, gente Vou ter que desligar Beijinho pra vocês Beijinho pra vocês Tchau